E aí minha mistura, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gil no canal MCS Misturado E hoje a gente vai jogar aqui o game com o nome Dory Adventure Ou Aventura de Dory Na realidade eu tô trazendo esse game aí porque ele teve uma grande repercussão aí Tem grande pontuação lá no Google Play e eu resolvi trazer aqui pro canal só pra gente dar uma analisada no game Então você vai apertar o Play aí, né Eu vou reiniciar aqui, vou pro nível 1 Bem, você pode ver aí é um jogo de plataforma Estilo, sabe, esqueci agora o nome do estilo, ele é um branco, mas vocês lembrarem por favor Coloca aí nos comentários Eu não gostei muito da música não, porque a música é muito, é, alta Mas fora isso o game é bem fácil aí nessa... Claro né, a gente tá no modo fácil, então a gente, claro que vai... Eita, volta! Aqui embaixo... Ah! É fácil, é errando né, beleza, que negócio Vamos tentar aí passar dessa fase Então o game, o game em si É divertido E... Eu curti no caso esse game aí, mas... Eita que eu tô burro Já no início Vocês tão vendo aí na tela aparecer uma mensagem de falha Porque na realidade esse game aparece muita propaganda E aí eu desliguei a internet E aí as propagandas param de aparecer Se vocês não sabia que isso funcionava Então a parte de agora, ó Lembra que funciona Eita! Já comecei errando Vamos lá Quando ele vem do lado oposto Ele... Atrapalha um pouco Nossa gente, que isso que burrice Vamos tentar de novo Ahhhh Jogo de plataforma é assim mesmo É... Rapaz! Que difícil Beleza! Nível 4 completo Vamos usar o nível 5 Tá parecendo que eu não tô pro nível inicial Não! Vamos ver agora de novo Eita que burrice Assim... Eu vou deixar o link aí do... Do... Do game no... 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 Não! Eu vou deixar o link do game aí pra vocês baixarem E... E ver se vocês conseguem passar aí desse nível 5 Eu não tinha jogado ainda no nível 5 então Rapaz! Ele lembra o... Ahhhh Ai... Esqueci o nome do jogo agora Mas eu vou... Eu vou escrever aí no... Na tela quando eu estiver editando O nome do jogo Se na realidade é um game de estratégia esse aqui E que estratégia é mesmo? Nesse... Nível 5 aqui eu ainda não entendi como é que ele sai daqui Rapaz! Tem que ter o toque muito rápido Eu acho né porque... Já começou errado Espera aí... Eu tenho que pegar naquela pontinha ali Menininho que é isso velho Deixa eu ver... Ahhhh... Eu acho que eu já sei como vai ser... Não é estranho... Aí... Não! Eu passei da parte mais difícil aí na fung fácil... Tá dando até bold aí... O áudio... Eu tô me batendo... Não acredito que eu passei da parte mais fácil e na difícil... Eu tô me batendo... Última tentativa... Se eu não consegui em outro momento eu trago o game aí de volta... E a gente discute... Ahhhh... Não! Bem pessoal... Vou ficar por aí mesmo... Espero que vocês tenham gostado aí do game... Espero que vocês tenham gostado do retorno do nosso canal... E espero que vocês compartilhem, comentem... E baixem o game aí! Estou! Clique aqui e veja mais! Se você quer ser uma de nossas misturas por favor... Se inscreve aqui embaixo no botão inscreva-se... E... Estamos juntos!